E o Joe Martinez, a não se adora o Joe Martinez, vamos lá. Obrigado, amigo. Olhe no lance. Ih, rapaz! Vai pra apertar. Davidson Figueiredo acabou de lutar. Já tá com outra marcada, o homem não descansa. Quero meu dinheiro. É uma mistura do Muay Thai, né, do Muay Thai. Muay Thai. Olha aí, ó, já começou em 220 volts. Pode pegar uma guilhotina daí, ó. Minha moça! Porra. É de uma flexibilidade admirável. Deu o pescocinho pro Berinja. Se segura aí! Se segura aí! Se segura aí, Mocider! O Kamaka não defende nada, né? Nada. Os golpes na tempra, impressionante. Vai tomando igual o pé do ouvido, lá. Tá tudo bem, ó. É tudo legal, né? Ajuda o maluco que tá doente. A Mármã falou, vamos tocar a mão. Ela falou, ah, ah, vamos pro pau. Ah, você não resiste. Que grande mexendo ao meio! Bateu louco, olha, ele deu onda. Maconha. Nossa, deu pra ouvir o barulho na coquilha do sato. Você, ó, pegou no sato, né? Posição encaixada. Vai abraçar aquele colchão lá do Clark, ó. Minha moça! Já era! Um abraço rápido e rasteiro. Vou te contar também. Vou te falar, hein? Vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Eu vou te contar, hein? Pra mim, mas não sei, tipo assim, né? Tá meio do cara. Quando eu briguei de verdade, aconteceu mais ou menos isso. É só isso. Aleluia, irmãos! Professor Daniel Fuchs, dá pra gente mensurar a importância do Mike Tyson? Professor, clica lá no botãozinho do microfone. Eu sou... Ele esquece. Porra, pelo amor de... Daniel Fuchs, o que você achou da entrevista aí dos dois atletas? Porra, de novo? Ih, rapaz. Eu não estou suportando mais. A senhora vai ser demitida, hein? Graças a Deus. Rod, você também vai lutar. Agora você vai ter que responder. É o eterno desafio do combate. Rods Lima e Luciano Andrade. Desafia ele, aproveita a câmera. É, Luciano Andrade é o meu pato. Essa aí valeu por três. Boa, boa. De olho na tela. Tyson vem pra cima. Cruza a esquerda. Fim de papo foi pra conta. Ainda bem. Fim de papo foi pra conta.